Fala galera do Traduscripto, tudo bem com vocês? Estamos aí guys, para mais um vídeo. Espero que esteja tudo bem, por aqui tudo ótimo. Sexta-feira de noite que já completei minha semana de trabalho, semana longa. E tudo certo na Bahia, né? Como se diz lá na Bahia, tudo certo na Bahia. Vamos para mais um vídeo guys, hoje vou falar aqui, tá? Um pouco mais dos rendimentos. E aconteceu uma coisa que eu queria mostrar para vocês, né? Aconteceu uma coisa que eu queria mostrar para vocês e eu vou fazer aqui ao vivo, tá? Que é, vou fazer uma operação aqui com vocês ao vivo, tá? As duas últimas que eu fiz, né? As três últimas que eu fiz, na verdade, foram só fora do vídeo. E agora, eu vou fazer uma aqui, nesse momento. Antes, vou mostrar para vocês o lucro que eu tive, né? Mostrar o andamento e o porquê eu estou fazendo isso, certo? Já estou aqui conectado na Uniswap, tá? Para quem não sabe, eu lancei vídeo de como você conectar a Metamask na Uniswap. Vou deixar no card aqui em cima, tá? E aqui, vamos para as pools, que é o mais importante. Primeiro, eu vou abrir a pool aqui, ó. Minha pool que está com Polygon e Ethereum, certo? Essa pool aqui, eu abri no dia 29, então, ela já tem 4 dias, né? Ela já tem 4 dias. Está dentro do range, então, ela está gerando taxa aí durante 4 dias já, correto? Só está demorando um pouquinho para carregar, é normal, porque atualiza a cada segundo, então, demora um pouco. Enfim, eu estou dentro do range, como eu falei, então, ainda está gerando taxas, tá? Como eu falei no outro vídeo. Enquanto eu ficar aqui entre esse valor e esse valor, está gerando taxa. Está mais para baixo agora, né? Ontem estava mais para cima, agora está mais para baixo. Então, eu estou perto aqui, ó, está 1790, então, eu estou perto dos 1750. Se abaixar menos de 1750, eu não vou ganhar mais taxa. Não é que eu vou perder dinheiro, é que vai parar de gerar a taxa. Isso é muito importante. Então, essa pool aqui, eu vou deixar ela continuar, mas vamos ao acompanhamento. Agora, completou 4 dias, certo? Então, vamos ao acompanhamento. Vou abrir aqui para vocês verem. Essa pool aqui do dia 29. Montante inicial foi 155. Eu estou aqui com 161. Mas esse 161 não é somando isso. Esse 161 foi porque da valorização dos dois ativos que estão aqui dentro dessa piscina de liquidez, né? E, voltando lá, voltando lá, foi isso. 155, agora estou com 161, porém, já rendeu 3 dólares aqui de taxas, né? Que eu vou coletar em algum momento, não agora. Mas, só vamos fazer essa conta, então. Vamos lá naquela regra de 3 que a gente usou e fica bem fácil. O meu capital inicial foi 155. Então, 155, certo? Então, 155 era 100% do meu dinheiro, né? Eu não vou colocar de 161, porque se eu fosse sacar agora, eu sacaria 161 mais 3, tá? Mas, como eu vou fazer o cálculo referente ao meu montante inicial, eu tenho que colocar realmente o montante inicial. E, 3 dólares aqui de taxa. Então, se 155 era 100% do meu capital, 3.19 é quanto? 2%. Então, isso significa que essa pool aqui em 4 dias me gerou 2%, o que é ótimo. E, eu gastei, né, só 20 centavos de taxa. Então, eu posso até tirar os 20 centavos que eu gastei aqui para aplicar o dinheiro aqui, né? Ainda estaria aí na faixa dos 2% em apenas 4 dias. Então, significa que está rendendo 0,5% ao dia. O que é ótimo. 15% ao mês. Isso é absurdo, tá? 15% ao mês em dólares, o que é mais importante. 15% ao mês em dólares, o que é mais importante. Agora, vamos lá para a nossa segunda pool, que é aqui que eu vou realizar a operação. O que aconteceu? Vou mostrar para vocês. O que aconteceu foi que está fora daquela faixa de negociação que eu falei para vocês. Está vendo? A minha faixa era entre 1,15 e 1,28. Agora, no momento, está 1,12. Significa que eu não estou ganhando taxas. Tá bom? Ele diz aqui, ó. O preço da piscina está fora do espaço selecionado. A sua posição não está coletando taxas no momento. Então, tem duas coisas que eu posso fazer. Eu posso só esperar ela voltar nesse range, né? Voltar nesse espaço aí e depois vai voltar a ganhar taxa automaticamente. Eu não preciso fazer nada. Ou eu posso desmontar ela e montar uma nova. Tá? Que é o que eu vou fazer agora na operação com vocês. Correto? Então, antes vamos calcular o lucro. Tá? Agora a gente vai fazer a nossa outra regra de 3. E a gente vai lá de novo. Essa... Eu vou fazer um Excel para isso aqui. Uma planilha, tá? Só estou organizando aí. Talvez agora no final de semana eu vou fazer. Enfim. Meu montante inicial foi 3,4... Então, se eu comecei no dia 30... 31, primeiro 2. Então, só 72 horas. Vamos ver. 3, 4, 2 de montante inicial. E me gerou 7,50 de taxa. Então, 3,52 é 100%. Me gerou 7,50 de taxa. 2% também. Ou seja, em 3 dias me rendeu 2,2% aqui. Que dá 0,7 ao dia. O que é absurdo. Agora, eu vou... Eu acho que vai voltar para esse range. Mas eu quero realizar essa operação aqui com vocês. Certo? Então, eu vou... É... Então, eu vou fazer com vocês agora. Eu vou remover a liquidez. Quando eu vou remover a liquidez, ele vai sacar esse dinheiro aqui juntamente com as taxas. Correto? Remover a liquidez. Quero remover 100% da liquidez. Ok? Então, tá vendo? Ele vai remover os 345 em forma de dólares. E ele vai recolher as taxas. 3,60 de taxa em forma de USD, dólar. E 4,30 em forma de Magic. Ok. Vou remover. Remover. Tenho que confirmar a transação aqui. Vou pagar... 0,01 centavo. Vou pagar um centavo. Vou confirmar. Ou seja, eu já vou anotar aqui. Taxa de saque. Mais taxa de saque. Mais taxa de saque. Ó, já confirmou a transação. Mais taxa de saque. 0,01 cent. Ou seja, o meu gasto para aplicar esse dinheiro e retirar esse dinheiro foi de 2 centavos no total. Com um lucro de 7,52 de taxas. Tá? E montante. Montante sacado. 3,4,5. Eu vou salvar aqui. Vamos lá. Agora, eu vou voltar lá. Ó. Tá transformando tudo em dólares agora automaticamente. Tem que esperar só um pouquinho. Só um pouquinho de nada. E eu já vou receber esses dólares na minha carteira, né? Atualmente, eu tô com 10 Magic. E os dólares agora ali tem que aparecer. Vou dar uma atualizada. Vou abrir. Minha metabásica aqui já tá aberta. Assets. Ok. O dinheiro já está aqui. Agora, eu vou pegar meu USD. Ó, tá vendo meu balanço lá? 354. Foi o dinheiro que eu acabei de sacar. O que eu vou fazer agora? Eu tenho que fazer um swap. Eu tenho que fazer um swap aqui. Vou fazer a mesma pool de liquidez. Porém, eu vou pegar metade desse dinheiro. Então, dá 175. 175 dólares. Metade desse dinheiro. Eu tenho que... Aprovar. Você concede a permissão? Sim. Pagando mais um centavo aqui de taxa pra conceder a permissão. Ou seja, um centavo de taxa eu já vou colocar lá nos detalhes da próxima anotação dessa nova pool. Ok. Agora que eu aprovei o USD. Tá bom? Eu vou fazer... É devagar. É devagar. Você vai fazendo. Por isso que são vários passos. Por isso que eu falei. Tô estudando muito. Tô pesquisando muito. Tô vendo vários vídeos. Comprei curso. E por isso que eu quero passar isso aqui pra vocês também. Porque não é... São poucas pessoas que fazem isso. E na língua portuguesa, menos ainda. Tá? Então, pras pessoas que não têm acesso ao inglês. Fica mais difícil ainda. Agora eu vou trocar aqui. Metade do meu dinheiro. Confirmar. Ok. Por que eu tô trocando metade, galera? Porque na pool de liquidez. Você tem que... Você tem que colocar lá. Metade do dinheiro. De cada um. Então, eu tô colocando metade do dinheiro em forma de dólar. E metade do dinheiro em forma de polygon. Magic. Aqui. Que assim eu coloco lá. E aí vai fazer esse balanço. Entendeu? Por isso que chama piscina de liquidez. Porque são esses dois ativos que ele fica variando ali dentro daquele espaço de preço. Ok. Ele já confirmou aqui a minha transação. Agora eu vou lá na pool. Correto. Vou adicionar uma nova posição. A minha posição vai ser Magic. E o SDC. Correto. Aqui. Agora eu vou colocar aqui o valor que eu quero. Eu vou lá no gráfico. Como eu falei no outro vídeo. O preço dela tava entre 0,75 e 0,88. Mais ou menos. Que foi o que eu coloquei. Porém, ele passou pra cima. Agora o preço tá aqui. Ou seja. Eu vou colocar mais ou menos aí. Vou ter que abrir o gráfico mais um pouco aqui. Tá. Quando ela passou disso aqui. Ela veio até 0,95. Tá. Então, eu vou ter que colocar entre 0,95. Pra... Se ela subir mais aqui, eu ainda continuar ganhando. E entre 0,95 e 0,76. Porque aí se ela descer de novo, eu vou continuar ganhando. Tá. 0,76 e 0,95. Então, quanto mais ela ficar andando aqui dentro dessa faixa que eu coloquei. Mais grana eu vou ganhar. Ok. Eu vou colocar o máximo de Magic aqui que eu puder. Minto. Na verdade, eu vou colocar o máximo de USDC que eu puder. Tá. Então, USDC por Magic. O USDC por Magic, eu vou lançar. 1.075. Ixi. 1.075. E 1.030. Vamos ver mais ou menos quanto vai dar aqui. Tá dizendo que tá fora do range. Por que tá fora do range? Vamos ver. Então, eu tô. USDC por Magic 0,88. Justamente. Então, é isso que eu vou colocar. 0,76. Eu coloquei ao contrário, na verdade. 0,75.9. E... Qual foi o outro valor aqui? 0,95. E... 0,95. 0,95. Tá. Agora, eu vou ter que fazer esse balanço aqui. Até achar o valor ideal. 0,8. 0,80. Até achar o valor ideal aqui. 0,93. 0,93. Ela não tá encaixando no... No range aqui, mano. 0,88. Tá. Tá. Então, era pra cima que eu tinha que colocar. Isso. Tá. É aqui que eu quero. Pronto. Exatamente aqui que eu quero. Entre 0,8,3 e 0,95. Adicionar. Tá vendo? Então, você tem que... Ajustar ali. E deu o valor insuficiente para pagar a taxa. Ok. Estou com o valor insuficiente para pagar a taxa. Então, eu vou deixar uma médica aqui para eu pagar de taxa. Duas médicas para eu pagar de taxa. Vai. Aprova, filho. Aprova que eu quero ganhar taxa. Quero ganhar dinheiros. Quero ganhar vários dinheiros. Confirmar. Pronto. Agora, ela tá pendente. E ele vai montar a pool de liquidez pra gente. Então, é isso. Você tem que colocar ali 50% de um, 50% de outro. E você vai ajustando. Tá. Qual o valor. Aí. Transação confirmada. Top. Transação confirmada. Vou dar um... Atualizar aqui. Ela não está aparecendo agora. Não sei por que. Deve estar carregando. Mas. Já vai. Aí. Entrou. 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 Já era. Agora já foi. A partir de agora. Estou ganhando taxas. Correto. Então. Estou entre 0,83 e 0,95. Estou bem no meio ali do range. Por isso que eu demorei um pouco pra fazer. Ajustando. Você tem que ajustar. Fiquei bem no meio do range de novo. Então. Olha o preço dela. Como eu falei. Olha o preço dela. Onde está. Está aqui. Então. Olha essa linha pontilhada. O preço dela está exatamente. Aqui. Correto. Eu estou. Entre. Esse valor. 0,76. 0,82. Eu estou entre 0,82. Então. Eu estou entre. Esse fundo aqui. Que era onde ela estava. E esse topo aqui. De 0,96. Então. Eu estou bem no meio. Pra qualquer dos dois lugares. Que ela subir ou descer. Eu vou estar ganhando dinheiro. E se ela sair. Eu faço outra. E ajusto de novo. Ao novo preço. Porque é essa. Estratégia que eu estou testando. Botar o range bem curto. Pra ganhar mais taxa. Eu ganhar mais porcentagem. Em cima do meu capital. Esse foi o vídeo de hoje. Galera. Se você gostou. Pô. É um vídeo aí. Como eu falei. Eu vejo muito pouco conteúdo. Na língua portuguesa. No YouTube. Em relação a isso. Então. Se vocês gostaram. Deixa o like. Se inscreve. E tamo junto. Valeu. Tchau. Obrigado.